Olá pessoal, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo aí como vocês estão, tranquilos? Então, um tempo atrás eu trouxe um vídeo comentando mais sobre Mortal Shell que talvez seja o estilo Souls que eu esteja mais ali de olho que dá pra lançar né, pelo menos dos jogos Indies Souls porque desde quando ele foi liberado um teaser ele tem uma ideia legal ele parecia um jogo muito interessante e parece um jogo bem com nível um pouco acima da maioria dos jogos Indies 3D que tentam andar para esses lados aí do estilo Souls-like né que é algo bem complicado de se fazer Então, eu tive acesso aí finalmente ao beta do jogo e eu posso contar um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência, o que eu achei será que o jogo chega pelo menos aos pés de Dark Souls? É um bom Indie pelo que eu pude analisar? Vamos falar disso aqui no vídeo de hoje então Antes de começar o vídeo, deixa seu like e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito que é o de paraquedas aqui por algum motivo e vambora pro vídeo Bem, Mortal Shell eu já disse aqui que ele é um jogo feito por uma equipe pequena de pessoas são desenvolvedores experientes que trabalharam em projetos grandes mas é uma equipe pequena, tá? Isso precisa ficar bem claro pra quando eu for olhar o jogo em si né porque é claro, existem alguns probleminhas alguns problemas que possivelmente vão ser mais polidos porque eu joguei o beta entretanto eu vou comentar também desses problemas O Mortal Shell ele tá em beta e o beta dele basicamente é aquele vídeo que eu mostrei pra vocês que foi jogado pela IGN, pelo Frextra Life se eu não me engano que eu mostrei naquele vídeo lá que era uma fase inicial né meio que num pântanozinho e depois numa catacumba e é basicamente essa a beta é a fase do pântano a fase da catacumba um chefe final que é uma transição pra uma próxima fase de gelo pra um próximo cenário de gelo e nessa transição ali é onde acaba a demo do jogo então basicamente eu joguei os dois primeiros níveis do jogo ali e dá pra você ter uma noção boa principalmente pelo combate dele, tá? então vamos comentar um pouquinho aqui bem, primeiro os gráficos os gráficos do jogo são ok não são gráficos belíssimos assim eles são, eu achava eles mais bonitos eu acho nas CG's que eu vi assim, nas cutscenes mas jogando mesmo no Ultra é um gráfico normal não é um gráfico feio mas não é um gráfico oh meu Deus que gráfico top de linha né, mas é um gráfico bonitinho mas tem momentos que você vê algumas coisas meio borradas parece que tá meio borrada em alguns momentos foi isso que eu pressenti mas em efeitos assim em geral água, alguns efeitos de veneno tá bonito tá bonito é um gráfico ali bem aceitável bem maneiro na questão ali dos cenários do level design né é, o level design eu não tive como ter 100% de certeza como ele é, tá? porque a demo pelo menos ela era um pouco linear não tinha, não tinha na verdade mapa o suficiente eu acho pra você conseguir ver as interligações de cenários se é que vão ter no jogo então eu passei ali pelo mapa de pântano que tipo, além de você ir andar meio que reto ali pra próxima área você pode fazer isso correndo em alguns segundos tem áreas ali pra explorar um pouco mais pro lado do mapa que tem uns itenzinhos que você pode pegar e tem algumas áreas secretas inclusive uma das áreas secretas eu encontrei logo ali no início um mini-chefe um mini-chefe bem básico que basicamente é um inimigo mais lá pra frente ali do segundo cenário realmente um NPC que era um gordão que eu tentei matar ele não dá pra matar esse NPC mas ele vende alguns itens pra você em troca de TAR né que é basicamente as almas do jogo então você pode comprar alguns itens consumíveis falando em itens do jogo né você encontra itens em locais ali um pouco escondidinhos o que incentiva a exploração os itens eles respawnam ele tem tipo um timerzinho nos itens que se você ficar ali esperando sei lá por 10 minutos os itens eles voltam né alguns itens principalmente os consumíveis e os itens eles tem descrição sobre eles igual os em Dark Souls até a tela de loading parece muito de Bloodborne principalmente os itens tem descrição mas eles tem uma certa familiaridade eu até peguei um violão pra tocar que é um item do jogo e conforme mais você usa mais você usa um item de cura por exemplo você vai aumentando a familiaridade com ele e assim revela mais detalhes sobre aquele item e esses detalhes do itens eu achei interessante porque o jogo tem uma coisa que Dark Souls eu acho que deveria ter que é uma página de lore ali da história eu não falo um glossário igual o Mais Effect por exemplo que você entra você entende tudo da história eu falo assim você lê um item adiciona ali no glossário porque as vezes você usou o item todo né você ainda pode ver a descrição dele ali no glossário ou conversas de NPC que fiquem armazenadas em algum menu do jogo eu acho que seria muito interessante ver isso em Dark Souls né pra você conseguir tentar entender a história melhor você vai falar eu falei com esse NPC aqui vamos rever o diálogo aí você vai lá e rever o diálogo o que você falou tenta interpretar ou lá na frente do jogo você quer ver de novo e aqui tem isso aqui você consegue ver algumas descrições algumas coisas que vão sendo adicionadas ali né conforme você vê a descrição dos itens são adicionadas ali na lore do jogo que é contada da mesma forma de Dark Souls NPCs que falam coisas que você não entende a princípio nada com nada descrição de itens que revelam um pouco mais sobre o passado cenário e os shells que eu vou explicar aqui mais pra frente então basicamente é esse aqui a questão de mapas vendedor itens e etc uma coisa que eu não gostei foram as armadilhas eu espero que isso seja consertado que as armadilhas precisam de um equilíbrio porque o mapa tinha armadilhas de urso espalhada e essas armadilhas são muito broken porque tipo assim você pisou na armadilha de urso você fica meio toma dano e leva um tempo pra você sair e quando você sai a armadilha automaticamente se ativa de novo então você pode ficar caindo na armadilha infinitas vezes inclusive eu já matei inimigos só fazendo isso o cara ficava eu ficava meio que na frente dele então ele caia na armadilha aí como eu tava na frente ali um pouquinho pra trás ele caia na armadilha de novo e a armadilha ativa infinitamente isso aí é uma das coisas que eu não gostei ativou a armadilha uma vez desativa acho que seria a melhor escolha inimigos os inimigos que eu joguei assim são bem variados tipo são dois levels iniciais e teve uma variedade boa de inimigos só pra esses dois levels que são tipo bem curtos na minha opinião então sim em um cenário você vê ali três quatro tipos de inimigo variando ali uns arqueirinhos no segundo os dois tipos de inimigos três tipos de inimigos né que tem um inimigo e um inimigo secreto então tem uma variedade boa de inimigos também pelo menos nesses levels iniciais agora o principal de tudo é o combate do jogo obviamente eu acho que todo mundo tá esperando saber mais sobre isso afinal tipo pra mim o grande charme de Dark Souls é o seu combate muita gente zera Dark Souls sem entender nada da história né simplesmente porque é divertido jogar Dark Souls e o combate em partes é semelhante com Dark Souls em outras partes não o que é semelhante com Dark Souls o mapeamento dos botões né ataque fraco ataque forte parry que você tem que você pode dar esquiva o botão de esquiva é bem parecido né basicamente essas são as coisas parecidas com Dark Souls mas o combate tem as suas diferenças e algumas coisas que são cruciais pra esse combate dele primeiro o combate é mais lento e eu vi muita gente comparar com Lords of the Fallen que Lords of the Fallen é lento pra caramba tem gente que não gosta disso e sim o combate é bem mais lento que Dark Souls mesmo com uma arma que eu peguei que é um martelinho uma faquinha pequena ainda é lento não é um negócio você sente fluidez muito rápido e a tendência dos Dark Souls foram ficando mais rápido né principalmente quando surgiu Bloodborne então o combate ficou mais frenético um pouco e aqui não aqui ele ainda é meio lentão o que pode incomodar alguns porém o jogo tem uma estratégia muito boa que é pra favorecer esse combate lento que é o fato que você pode se transformar em casca você pode se transformar em pedra com o seu personagem e a qualquer momento tipo você tá dando um ataque no meio do ataque você pode se transformar então isso é essencial porque como o jogo é um pouco mais lento é as vezes você faz um ataque e o inimigo vai ser você vê que o inimigo vai ser mais rápido que você e você vai tomar dano e tipo não dá pra desviar no meio do ataque então você pode ativar esse modo pedra ali que ele recarrega até bem rápido se eu não me engano acho que 3, 4 segundos aquele modo pedra ali recarrega então você pode usar spawnar aquilo ali bem tranquilo você pode ficar segurando ali que o personagem fica tipo mais de 10 segundos naquele modo pedra então se você virar pedra e o inimigo não atacou fica ali na pedra espera que ele vai atacar e quando o inimigo ataca ele toma um stagger ele tipo é jogado meio pra trás meio que perde a guarda ali e aí você pode punir o inimigo por isso e isso é muito crucial eu me vi mais usando a própria fato de você poder se transformar em pedra do que propriamente esquivando com o personagem só em momentos mesmo ali que tem mais de um inimigo e tal aí a esquiva acabava sendo mais útil mas ainda assim eu acabei usando mais a forma de pedra e falando em combate também nós temos os shells que é o principal ponto do jogo as cascas que são tipo carcaças cadáveres que você encontra você possui esses cadáveres e você pega a habilidade desses cadáveres na demo tinha um dois que era um guerreiro e o outro que era uma espécie de ladino um acólito que a diferença do guerreiro é que ele era um pouco mais lento pra esquivar tinha mais resistência mas tinha pouca estamina e o acólito a esquiva dele era diferente a primeira esquiva ele tipo se transforma em sombra e ele tem muito mais estamina que o guerreiro eu acabei gostando de jogar mais com o acólito eu achei que a estamina me supriu muito mais ter mais estamina do que ter um pouco mais de defesa e assim você dropando o item dos inimigos você dropa esse tar você dropa também um item chamado glimpse que serve pra você além de usar o tar que é a espécie das almas você usa esses itens pra você desbloquear um pouco sobre o personagem você pode primeiro desbloquear o nome do personagem e aí ele vai contar a história de quem é o personagem que você tá usando ali o cadáver e você pode desbloquear ali uma série de habilidades que vai moldar mais ou menos seu padrão de jogo aqui não estavam todas liberadas porém tinha aqui a do caso do ladino por exemplo eu ganhava mais dano quando eu tava com estamina baixa eu podia desbloquear ou eu podia ganhar por exemplo 20% de chance de perder estamina ao invés de perder a vida quando tomar dano o que pode salvar em alguns momentos e quando eu tomava dano de veneno por exemplo ele curava ao invés de tomar o dano todo do veneno então inclusive isso daí pode ser até necessário você trocar essas cascas pra passar em alguns cenários do jogo como o segundo mapa que tinha bastante veneno e assim eu não sei se vai ter um Firelink Shrine tipo uma HUD centralizando tudo mas pelo que eu percebi é que início de cada mapa você tem a NPC que desbloqueia essas habilidades pra você e você tem uma espécie de tumba essa tumba você seleciona a casca que você já desbloqueou se você encontrou as cascas ali pelo mapa as shells os cadáveres sei lá como vai ser chamado em português você pode selecionar ali então a partir do momento que você desbloqueia um personagem uma casca ele fica meio que selecionável ali você pode escolher a qualquer momento ali e ir lá e usar ele e a arma desse personagem também que vem junto com ele então como por exemplo eu tava usando o ladino com o martelinho ali e a faquinha eu podia pegar a espada ali do guerreiro sem usar o corpo do guerreiro usar a espada no ladino então é mais ou menos assim você encontra o guerreiro ele vem com aquele kit dele com o kit de arma e as habilidades dele e você pode escolher essa arma aí do jeito que você quiser você pode fazer upgrade na arma com itens que você acha também e o jogo também tem a barrinha de habilidades especiais que conforme você vai batendo ali aquela barrinha vai enchendo e quando você aperta os dois botões o LB e o RB juntos ele dá um ataque muito forte esse ataque realmente dá muito dano muito forte e por último nós tivemos o chefe ali o chefe é bem fácil e eu peguei a manha simplesmente pelo fato da casca o fato de você poder virar pedra é muito bom o chefe ele tinha uns golpes meio rápido mas ele tinha um golpe que ele pulava assim do alto e te dava um dano e nesse momento ele ficava alguns segundos ali sem fazer nada então esse era o momento perfeito eu ficava desviando e quando ele dava esse ataque eu virava pedra não causava dano nenhum em mim e eu punia ele atacando então essa mecânica de pedra sério é muito da hora é muito interessante e só pra finalizar quando você morre no jogo você é meio ejetado da sua casca então sua casca fica lá parada você tem alguns segundos pra retornar e você fica com a vida bem baixa se você tomar mais um hit ali na sua forma pura você falece e se você for expulso da sua casca mais de uma vez você morre então você é meio sequilo isso aqui você pode você tem duas chances você toma um golpe ali fatal você é expulso da casca você não morre você pode voltar pra ela voltando pra ela ela enche a vida toda mas se você morrer de novo você não pode voltar pra ela aí só depois de reiniciar ali a sua morte então esse daqui é basicamente o core do combate em suma é um jogo que tá eu achei interessante essa mecânica de virar pedra depois que eu comecei a usar mais ela como eu tava sem usar muito eu joguei muito Dark Souls eu usava muito mais a esquiva quando eu comecei a usar muito o jogo meio que mudou a perspectiva pra mim do combate e isso transformou em algo bem divertido cara porque a lentidão tava realmente me incomodando um pouquinho mas essa mecânica ela veio muito a calhar na questão ali da movimentação do personagem então pelo que eu joguei é um jogo bem divertido com potencial excelente cara vamos ver como que eles vão trabalhar pro resto do jogo né esses dois levels iniciais aí realmente foram divertidos eu usei mais de três vezes aí só pra ficar brincando pra ver se eu achava coisa nova e tal então realmente o jogo é divertido aparentemente e vale a pena você ficar de olho aí lembrando quando o jogo sair a versão definitiva nós teremos obviamente a nossa reviewzinha aqui maravilhosa e esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar aquele like um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo um beijo no popô é nóis e fui e aí e aí e aí